E esse aqui é gratuito, né? E aqui não é só uma brincadeira, não é só um videogame. Aqui é um aprendizado. Você aprende a usar todas as funções do monitor. Inclusive, quando eu faço meus cursos de GPS, de monitor, eu uso o simulador. Quando tem internet, né? Nem sempre tem. Mas quando tem uma internet boa, que dá para rodar, eu uso o simulador nos cursos presenciais. Porque o simulador eu faço no computador, eu uso um data show, projeto a imagem numa tela, na parede. Então, fica lá uma tela grande, assim, para todo mundo poder enxergar, sentado na cadeira, confortável. Em curso online também, as gravações são feitas no simulador. É exatamente igual o monitor de verdade. E a gente consegue, até na questão da aula, uma qualidade melhor com o simulador. Tanto na gravação de uma aula online, vocês estão vendo aqui na transmissão, né? A qualidade que a gente consegue. A tela não fica balançando, não fica com reflexo, nada disso. E para você praticar também. Você pode praticar em qualquer lugar, em qualquer horário, sem precisar ter monitor, gratuito. E aqui pode errar à vontade, que não vai acontecer nada.